Saulo, confia em mim. Aprimora 8,66 pra 350 dólares. Confio nele? Vou confiar, então. Temos um profeta aqui no chat, irmão! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. 3, 2, 1... Flávio Marangoni. Primeiro sorteio que ele ganha. Cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Vamos depositar 150 dólares. 150 dólares vai virar 195 dólares. E fé. Saulo, confia em mim. Aprimora 8,66 para 350 dólares. Confio nele? Vou confiar, então. Ah, porra! Temos um profeta aqui no chat, irmão! Caralho, guys! Depositamos 150 dólares aqui para o menino. 150 dólares usando o cupom Profit foi para 195. A gente está com 177. Foi literalmente apenas duas tentativas de 8 dólares para ganhar uma faca de 350 dólares. Ela já está aqui na conta. É só botar para o bolso. Não, guys, agora eu quero a próxima dica. Mas a dica que vai dar green. Ah, Saulo, mas o meu palpite pode dar red, não. Então eu não quero o seu palpite, não. 7, 7, 7 para 200 dólares. Um palpite interessante. 3%. Mas a gente não tem que esquipar uns red antes, não? Olha, ela veio testada em campo. Será que ela não veio com uma quantidadezinha de azul assim interessante, não? Daqui a pouco a gente vai ver lá dentro do jogo. Mano, eu vou aqui na moral, porque se der green no skip red, vocês vão falar, ah, é o tal do skip a green e tal. Eu achei que ia. Bom, mas aqui a gente não está indo com uma porcentagem muito alta, não. 3% não é muito. Ai. Saulo, agora a regra é clara. Não pode mais abaixar a porcentagem. Pior que tem a lei de provébile, né? Uma vez que você coloca a porcentagem, você pode aumentar, diminuir, não pode. Porque senão vai vir aquele provébile que pagaria. Essa lei é muito forte. Você pode mudar de skin, mas a porcentagem não. Olha isso daqui, que chatíssimo. A gente precisava do 9,69. Veio 9,67. Brincadeira, hein, CS Gonete? Vamos, paga essa luvinha para o menino. Guys, pode pagar do jeito bugado? Que para fora do verde, mas dá green? Então eu vou ativar o cheat aqui, ó. Agora vai pagar a bugada, a gente vai cheitar. Para fora, mas dá green. Ah, não precisa nem pagar para fora, não. Tá lá! Paga para nós. Guys, já foi uma nômade de 350 dólares. Agora uma luva de 196. Essa luva não está disponível. O que nós pegamos para ele no lugar da luva, guys? Uma overtake? Pô, guys, eu acho que eu sou mais essa handwrap scout. Bala! Guys, ainda tem 105 dólares. E nós já forrou mais de quase 600 dólares. Paulo, pode ir. 666 para 280 dólares. Calma, calma com isso aí. Pô, vamos um 667? Pode ser? Já vai beitar de primeirinha mesmo? Vai, né? Paga! Saulo, 0.5% para 365 dólares. Confia. Pô, gostei dessa daí, viu? Porque agora, tipo, já está full no lucro. Se vier mais alguma coisa aqui, estourou no pagode. Uma Moto Globes Polygon, assim. Um 0,5%. Dá para querer? Tentar aqui, vou até aí. Muitas, inclusive. Bota no modo rápido e fé. É o modo rápido e ele... A banca vai embora que você nem vê. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não dá nem para ver o provérbio. Ai. Ai. Ai, meu Deus do céu. Ai. Não, não. Vamos no lentamente. No lentamente. Bora. Bora. Quem que deu essa cal? Ah. Eu falei que eu queria só a cal que bate, né? Nossa. 9,7,9. Se nós estivéssemos nos 2% aí, ó. Eu falei, eu quero a cal que bate. O cara vai e manda red, tá vendo? É foda. É aqui... Se pagar, tá cheatado. Ah, irmão. Tivemos a chance. Nós precisávamos do 9948, veio 9934. Tivemos a chance. Agora não vai mais vir. Nossa, aqui era a chance total, mané. Tá lá, guys. Manos, e olha só. Tiveram 2 provébiles que a gente viu, né? Que bateram na trave. E 2 provébiles foi gol. Beleza. Depositamos 150 dólares aqui pra ele. 150 dólares virou uma luva de 183 dólares e uma faca de 350 dólares. Vamos ver na Ixinha essas duas quanto que elas valem aqui, ó, no mercado. Ó, essa Nômade, ela veio testada em Campo StatTrek. Ela vale a bagatela de 2.668 reais, mais a luva Caution, que veio, veterana de guerra, 1.487 reais. 4.155 reais, 716 dólares valor extinto. 150 dólar virou 716 dólares. Isso é csgo.net, isso é cupom Profit. O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Terão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. Alpe The Prince, Alpe Hidra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, duas M9 Baionetas, Salon e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Agora, a luva a gente já sabe como é que ela é, né? Padrão. Mas eu quero ver essa faquinha lá dentro do jogo. É, não tem a lacrême do Blue Jam, mas tem aqui sua ponta azul que dá seu charme, né? É uma faquinha legal, honesta. Vale aquele valor que tá ali mesmo, não tem overpay. Casey Harden é de aquele bagulho. A faca mais feia do mundo vale o preço que tá ali. Se vier Blue Jam é overpay. Se vier a quantidade azul é tudo pra cima. Não tem como ser pra baixo. Mano, parabéns. Espero que você tenha gostado muito, Flavião. Foi mais de 4 mil reais de Profit, né? Isso é csgo.net. Isso é cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Mano, tá lá, gás. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. E vem pra live, twitch.tv barra Saulo, pra acompanhar os conteúdos. Inclusive, eu tô indo pros Estados Unidos, domingo agora. Tô indo pros Estados Unidos. E eu vou abrir caixa dentro de Lamborghini. Se a verba permitir. Chama csgo.net. Cupom Profit. Heróis!